Vou pedir agora para a gente conversar com o Roberto Carlos Oliveira, que você é... Ramos. Oh, perdão, Ramos. Roberto Carlos Ramos, que é um ex-interno da FEBEN. Hoje você é um pedagogo. Eu queria que você contasse para a gente essa sua experiência lá. O que você acha que você aprendeu enquanto você estava na antiga FEBEN, hoje Fundação Casa? Então, primeiramente, permita-me contextualizar. Por que eu fui parar na FEBEN? Eu sou o décimo filho de uma família de dez. Morávamos em uma favela em Belo Horizonte, num barracão de dois cômodos com telhado de zinco. Década de 70, meu pai estava desempregado, uma situação de penúria completa dentro de casa. Não existia nenhuma assistência governamental. A única coisa que tinha, minha mãe conseguiu ver na televisão. A FEBEN de Minas Gerais é a melhor escola do país. Coloque seu filho na FEBEN, que a FEBEN foi criada para dar o bem-estar do menor. Minha mãe conseguiu uma vaga para mim, me colocou na FEBEN. Quando cheguei lá, eu pensei que ia aprender cursos, vários cursos. E saí doutor. Exatamente, doutor, como ela acreditava. Bem, com sete anos, eu saí da creche, passei para o setor infantil, que os meninos ficam de sete até quatorze anos. É o mesmo setor que eu, recém chegado à FEBEN, me misturava com os meninos que já vinham da rua. Era um instrutor para cinquenta alunos. Entendeu? Então, o instrutor não me chamava pelo nome, me chamava pelo número, 374. Entendeu? E quando eu perguntava alguma coisa, eu falava, grita, fala mais alto! O tempo todo, eu fui perdendo a minha identidade. Com oito anos, comecei a fugir da FEBEN. Com nove anos, tinha fugido quarenta e oito vezes. Com dez anos, descobri a primeira droga, que foi a cola do sapateiro. Com onze anos, a maconha. Com treze anos, eu ainda não sabia ler nem escrever. Eu bati na porta dos carros, pedindo esmola. E a pior coisa que tem, Fátima, é a sensação de que você não existe. Você para no sinal de trança, dá um sinal à cena, a pessoa fecha o vidro e finge que não te vê. A única forma que tinha para ser visto era eu tocar nas pessoas. Aí as pessoas falavam, tira a mão de mim! Pelo menos eu sabia que eu estava vivo naquele dia. E a sensação de passar em frente de uma loja e ver um espelho com mais quinze colegas e não saber quem eu sou, porque eu não tinha espelho na rua. Então, para eu saber quem eu era, eu dava um tchau. Falar, aquele lá que sou eu. Não tinha espelho na FEBEM, no caso, né? Na FEBEM, exatamente. Não existiam espelhos. Bem, eu era o 374, não era o Roberto Carlos. Com treze anos, foi que apareceu a minha fada madrinha. Aí que eu falo que a questão é transformar essa luta numa coisa muito maior, que é a questão, uma superação dessa dor. Em vez de simplesmente buscar uma lei, é o que eu posso fazer para transformar? A mesma indignação que a senhora está sentindo, que o senhor está sentindo, uma francesa que veio para o Brasil, sentiu, lá no país dela, mas veio para o Brasil e quis conhecer a FEBEM. Chegando lá, fui apresentado como sendo um caso irrecuperável. Falar, sabe quem é menino? Tem 13 anos de idade, não sabe ler nem escrever, já usa droga, está cometendo um delito, é um caso que não tem jeito. Ele vai morrer cedo. E a francesa pensou, já que ele vai morrer cedo, deixa eu tentar me aproximar daquele menino. E pela primeira vez alguém se aproximou de mim, Fátima, olhando nos meus olhos, não me chamou, ela nem ligou para os piolhos do meu cabelo, o meu nariz com catarro, o meu cheiro de xixi. Ela falou comigo duas palavras que eu me arrepio até hoje. Eu ouvi o adulto falar comigo naquela fase que eu estava passando. Com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Alguém falava com licença e por favor comigo, sem berrar. Ou seja, o que te recuperou não foi ter ficado numa instituição. O que te recuperou foi ter conseguido uma família. Exatamente. Uma oportunidade. Uma oportunidade de ter alguém que olhasse e que tratasse. Ou seja, educação, oportunidade. Isso é que foi possível para você se recuperar. E uma coisa, eu poderia hoje, que fala assim, eu fui aluno da FEBEN, sabe, eu fui estrupado dentro da FEBEN, entendeu? Eles colocavam cocô no meu prato para eu comer, para eles estar chorando a minha mágoa. Bem, eu tentei, na verdade, superar isso. Sabe o que eu fiz? Quando eu tinha 20 anos, a minha mãe adotiva faleceu. Para superar a dor da perda dessa mulher, eu acabei adotando um menino da FEBEN. Depois dois, três, acabei adotando 25 meninos, que como eu tinham uma trajetória de rua. E que como eu eram casos irrecuperáveis, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Como é que eles estão hoje? São homens de bem, graças a Deus, que trabalham, estudam. Dois deles já adotaram, estão adotando outros meninos na mesma situação, entendeu? São pessoas que vivem de bem. Talvez não sejam, alguns não vão chegar a se tornar doutores, médicos, advogados, como era a minha aspiração que se transnossa. Mas são homens de bem, eles são felizes e têm uma responsabilidade muito grande. Acredito que a Marisa não seja, obviamente, contrária a nada disso. A educação e a... Eu só estou colocando, Fátima, o que é fundamental, quando você fala em redução da maioridade penal, nós vamos, na verdade, estar enchendo novamente presídios e nós percebemos que o nosso sistema carcerário não recupera ninguém. Se a própria Fundação Casa ou as outras instituições não estão dando conta atualmente do recado, não é colocando mais alunos ali, vamos preparar o dinheiro que nós vamos gastar, acautelando o menor, vamos trabalhar na construção de uma escola. Um aluno na escola, num curso profissionalizante, ele fica muito mais barato oportunizando esse aluno do que punindo.